Na noite desta quarta-feira, Atlético e Botafogo se enfrentaram no estádio Mineirão, em jogo válido pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Galo venceu a equipe carioca por 2 a 1. Gols de Savarino na primeira etapa e Eduardo Sacha no segundo tempo, com Marcelo Benevenuto descontando para o Alvinegro do Rio de Janeiro. Caio Freitas, acompanhamos esta partida, estamos vendo o gol de Savarino. E o que você pode nos falar a respeito desta décima terceira vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro? Primeiro tempo de muita dedicação do Atlético, muita aplicação tática para não deixar o Botafogo explorar os contra-ataques, não deixar o Botafogo jogar. Quando o Atlético tinha a bola, encontrou muitas dificuldades, porque o Botafogo realmente muito fechado, muitos jogadores protegendo principalmente os lados do campo, conseguiu o gol e aí no segundo tempo conseguiu se soltar um pouco mais e marcou esse belo gol. E aí o gol de Eduardo Sacha após cruzamento de Savarino. Belo gol como destacou Caio Freitas. Savarino mais uma vez participando muito bem, líder de assistência do Galo ao lado do Keno nesse campeonato, com cinco passes para gol. E aí vem um ponto que muda um pouco o contexto do jogo, esse gol que o Botafogo achou praticamente. O Botafogo pouco finalizou, fez o gol na bola parada. Atlético que volta a campo agora no dia 5 de dezembro, joga contra o Internacional no estádio Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, terminará a rodada como líder do torneio. 42 pontos conquistados e até aqui o melhor ataque da competição, com 41 gols marcados. Lance de pênalti a favor da equipe do Atlético, cometido por Marcinho sobre Keno, mas na cobrança Keno acabou perdendo Cavalieri defendeu.